Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos masculinos que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Levi Benício Raio Kaleb João Luca João Caleu Mateu Fernando Davi Matheus Raul Matias Daniel Pietro Gael Joaquim Azafi Roberto Juan Oliver Adriano Benjamim José Otávio João Henrico Luiz Rafael Lucas Gabriel Henrique Vinícius Darlan Felipe José Antônio O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.